Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje com mais um vídeo de mais um Vivre Card Databook. Pra quem não sabe, pra quem está chegando agora, Vivre Card Databook são cards em formatos de Databook com informações algumas vezes inéditas e muitas curiosidades sobre os personagens e mesmo os mitos que envolvem o One Piece. E hoje os Vivre Cards lançados foram referentes basicamente a Holy Cake e alguns outros personagens aleatórios. Eu vou separar aqui as melhores novidades, umas coisas bem legais. Tem coisa legal do Katakuri, tem o passado dele, uma timeline, tem do juiz, o Jude, o pai do Sandy. Big Mom, será que tem alguma coisa nova? Vamos tentar decifrar essas novas infos aqui. Obviamente aproveita pra escrever, se ainda não escreveu. Ativa o sininho pra receber notificações e dá uma confere se o YouTube não desinscreveu você aqui no canal porque ele tá fazendo isso com um monte de gente. Vai entender esse YouTube. Então bora lá, vamos começar aqui com o Pound. O Pound é o pai da Lola e da Chifon. Quem se lembra dele? O cara que só queria ver as suas filhas voltar pro reino ali. Uma história bem triste. E é revelado que ele é o 25º marido da família Charlotte. Ou seja, o 25º marido de Big Mom. Ele tinha 48 anos e está implícito aqui que ele está morto. Então é muito legal isso nos cards, porque quando o personagem está morto, eles colocam esse detalhe. Tem personagens que não apareceu. Como o Pedro. O card do Pedro lançado na anterior não tinha essa informação de que ele estava morto. Então pode ser que o Pedro volte aí. E aqui parece que consta aí que realmente o Pound está morto. E é interessante que mostra mais ou menos como é o tratamento de alguém que se torna um marido da Big Mom. É dito no card dele que quando o marido da Big Mom se casa, acabam se casando, ele é tratado de forma muito especial durante um curto período, recebendo até mesmo uma coroa. Provavelmente representando uma espécie de status de igualdade com o Lillian, que é a Big Mom. E é por isso que o Pound tem uma coroa. Porém, assim que as crianças nascem, o marido é abandonado e a coroa é revogada. Caramba, Big Mom é pegadora mesmo. Depois descarta, né? Tipo baladeira. Então por isso que ele utiliza uma coroa. É dado para ter um certo status enquanto dura a gravidez de Big Mom. Depois disso, pé na bunda, cai fora. Tem umas curiosidades bem legais aqui da família Vinsmoke, principalmente nos seus estágios iniciais de criação, quando ainda eram rascunhos na mente de Oda. O juiz, Judge, o pai do Sanji, deveria ser chamado Conde Karakuri. O Ichiji deveria ter poderes de fogo, mas como assim? O Ace tinha poderes de fogo? Seria que já estava na mente do Oda ali todo esse fator de linhagem? Bom, o Niji deveria ser chamado Wind Blue ou o Vento Azul e Rei Ju deveria ser a Kari Pink ou a Beleza Rosa. Diga-se de passagem, ela é a Beleza Rosa. Agora a parte interessante aqui. E onde deveria ter um irmão gêmeo? Sim, o quinto filho. O Sanji era para ter um outro irmão, né? Seria seu quarto irmão. E esse filho se chamaria Goji. Até o esboça, ele foi criado, o Goji. Será que o Oda pode utilizar no futuro esse quarto irmão de Sanji ou o quinto filho? Será que tem espaço para ele na obra? Será que a Jarma 66 vai voltar? O que será que aconteceu com eles? Aqui nos cards não está implícito nada. Não consta nenhuma morte, não fala nada deles. Bom, é dito também, confirmado, né? Que os Vinsmokes não são ciborgues. Eles são humanos modificados, isso já sabíamos. Mas eles possuem partes muito duras do seu corpo. O fator linhagem deles tornou a pele deles tão resistente quanto o ferro. Só que ao mesmo tempo ele é muito maleável. E no card aqui faz uma comparação com a pele de Crustáceos. Ou seja, eles têm uma pele muito dura e maleável por conta do seu fator linhagem. O que é bem legal porque dá uma resistência fora do comum para eles. E a Rei Ju, aí fala um pouquinho da criação deles, né? Por que a Rei Ju era diferente dos três irmãos? Por que ela era um pouco mais solidária com o Sandy? Porque inicialmente Rei Ju foi projetada para não ter nenhuma emoção. Do ponto de vista biológico, ela é completamente idêntica aos outros três. No entanto, a única razão pela qual ela tem emoções é porque a sua mãe, Sora, realmente a criou. E lhe ensinou o que era emoção e empatia. Muito legal isso daqui. Então o que aconteceu? A mãe dela, a Sora, passava muito tempo com a filha e ensinou a ela o que era um fragmento do que era o amor fraternal, maternal. E tentou criar ela para ser um humano comum. Então depois que a Sora foi hospitalizada, durante aquela insurreição dos Vinsmokes, ela não conseguiu educar os outros três filhos para torná-los parecidos com o Rei Ju. Por isso eles tratam o Sandy daquela forma. Muito legal, né galera? Fala a verdade. Aí temos algumas infos aqui de Vinsmoke Jude, o juiz. E a sua primeira alcunha é Garuda, revelada aqui. Garuda é uma figura mitológica, né? Geralmente representada por uma ave, uma águia. E eu gostei da linha temporal dele que colocaram aqui, porém, assim, só levanta algumas coisas para a gente tentar teorizar. Mas é dito que em algum momento do tempo, ele deixou o seu país e se juntou a uma equipe estrangeira de pesquisa legal. Sabemos que Vegapunk estava nesta equipe, porém, poderia ter dado aqui um spoiler, ou um pequeno fragmento sobre em qual ano foi isso, em qual tempo foi isso. Porque cairia perfeito aí na teoria sobre Vegapunk ter utilizado seus conhecimentos sobre o fator de linhagem para pesquisar e criar aquela Akuma no Mi artificial do dragão. Bom, continuando a sua linha temporal, é dito que alguns anos depois não especifica quantos a equipe foi desfeita. Já sabemos que o Vegapunk acabou preso pelo governo mundial. Mas ele continuou, o juiz continuou a sua pesquisa com o fator linhagem. Aí também não temos nenhuma parte de tempo, apenas especifica que ele tornou-se o rei da Germa, ou da Germa, não sei como vocês chamam, e transformou o seu reino no reino da ciência. Muito legal, também tem uma especificação aqui sem linha temporal de que ele derrotou os quatro reis do North Blue. E aí sim chegamos numa pequena linha temporal de 24 anos antes a Rei Ju nasceu, e 21 anos antes Ichiji, Niji, Sandi e onde nasceram. Não vou falar nada do Gold aqui, o quinto irmão. Também não especifica qual tempo, em qual ano, a Sora, a sua esposa, veio a falecer. Atualmente o seu plano era ter um relacionamento amigável com a Big Mom através de um casamento político. Porém, acabou falhando como sabemos já. Não tem qualquer citação do que aconteceu com eles após o fim do arco de Holy Cake. Ou seja, pode ser que eles apareçam ainda, quem sabe, numa guerra final ou mesmo em um ano. Aí tem o King Baal, lembra do King Baal? Uma árvore gigante lá, o rei da floresta sedutora. A informação aqui eu achei fenomenal, que a comida favorita dele que é água, porque ele é uma árvore. Fenomenal, né? Ah, temos aqui o card do Morgans. Quem lembra do Morgans? Aquele que criou a fake news que o Luffy era o quinto imperador. Lançou fake news aí, Morgans. Vocês acham que é real aquela notícia lá? Bom, o Morgans, a alcunha dele é Morgans das Manchetes. Muito interessante. E ele é humano, isso que é mais legal ainda. E ele possui uma Zoan, a Tori Tori no Mi, modelo albatroz. Porém, ele não pode voar. Mesmo tendo uma Akuma no Mi de Pastro, ele não consegue voar. Achei interessante isso daqui. Ah, agora aqui as coisas ficam um pouquinho interessantes, galera. O card da Madre Carmel, a Mamãe Caramelo. Alcunhas de Irmã Carmel, Madre Carmel, Mãe Sagrada e a Bruxa da Montanha. E aqui, olha só que interessante isso. Fruta, nome desconhecido. Pode ser que no card eles evitaram mencionar o nome da Akuma no Mi. Que seria, no caso, a entre aspas, a Soru Soru no Mi. Pra evitar mencionar que ela foi canibalizada por Big Mom. O que vocês acham? Vocês acham que Big Mom canibalizou ou não as crianças em Madre Carmel? É uma discussão que permeia até hoje. Fica meio implícito e óbvio que parece que sim. Só que, tem uma informação no SBS 16, muito interessante, que contradiz isso. Alguém perguntou ao Oda nesse SBS, o que aconteceria se ele comesse o Luffy? Ele viraria o Homem Borracha? E qual a resposta de Oda? Ele disse, não. Você comer o Luffy, você vai ter apenas uma indigestão por comer comida envenenada. Bom, é um SBS antigo e as coisas podem ter mudado. Mas eu sempre achei estranho esse desaparecimento de Madre Carmel. Porque sabemos que ela era uma pessoa meio sagaz. Ela estava fazendo as coisas por debaixo do pano. Eu acho estranho. Eu acho que o Oda está tentando enganar a gente. Apesar de ficar bem implícito que sim, foi isso que aconteceu. Deixem nos comentários aí o que vocês acham. Se esse SBS aqui que o Oda disse há muito tempo atrás ainda é válido. Ou as coisas mudaram e ele realmente colocou essa cena chocante nas entrelinhas do mundo The One Piece. Bom, Purim, a pudim, pudimzinha do Sandy, não tem qualquer novidade. E eu queria muito saber sobre a raça dos três olhos. Eu queria saber mais informações sobre essa raça. Card de Big Mom também não tem nada de relevante. A não ser que é confirmado que ela tem os três tipos de haki. Armamento, observação e do conquistador, haki do rei. Bom, ela deve ter um outro card se lançarem os cards do ano. E ali sim devemos ter mais novidades. Porque é nesse arco que vamos saber mais do seu passado e todos os mistérios que a cercam. Incluindo aí esse mistério sobre a sua Akuma no Mi. O seu passado com os Rocks, seu passado com o Kaion. Então pode ser que Big Mom tenha um outro card. E eu acho justo porque, convenhamos né. É uma das mais poderosas, a Imperatriz dos Mares. E precisa de um card com mais detalhes. Fora isso, nesse card não tem nada de relevante. Bom, e caramba, a Smoothie, Smoothie né. Tem uma recompensa de 932 milhões de bearers. Interessante. O design da Smoothie era muito diferente. E olha que interessante. Originalmente, a Smoothie deveria ter a Kajiu Kajiu no Mi. Que traduzido literalmente seria a fruta, fruta da fruta. Exatamente, porque Gomu Gomu no Mi seria a fruta da borracha borracha. E a Smoothie viraria a fruta da fruta, fruta. Duvido se eu falar isso rápido 5 vezes. Mas o Oda, ele reconsiderou e também poderia ter colocado o nome dela de Shiru Shiru no Mi. Que seria o suco, suco no Mi. A fruta do suco. Por fim, ele decidiu pela Shibu, Shibu no Mi. Que é a fruta da desidratação. Bom, temos o Cracker. Cracker dos Mil Braços. É a sua alcunha aqui? Alcunha legal. Me mandaram uma mensagem dizendo que a Pretzel. A espada de Cracker tinha sido confirmada como Mameitou nesse Vivre Card. Uma das duas espadas lendárias. Mas aqui não consta nada como confirmado da Pretzel ser o Mameitou. Mas fica a dúvida, porque o Cracker, ele enalteceu bastante essa espada durante sua luta com o Luffy. E realmente eu achava que era Mameitou. Vamos ver se tem mais informação surgindo daqui a pouco. Bom, o Cracker também teve um design original concebido antes de ser lançado. Mas acabou sendo descartado esse design dele. E foi utilizado e remodelado por outro filho da família da Big Mom. Que é o Charlotte Mobile. Aparentemente essa aparição foi baseada no Coringa, né? Mostrada naquele Joker das cartas do baralho. É bem parecido mesmo. Então essa era pra ser o visual original do Cracker. Foi utilizado em outro filho da Big Mom. E temos uma pequena história de fundo aqui pro Katakuri. Katakuri, uma das melhores lutas de One Piece. Olha aqui. Muito bom, cara. Aliás, eu comprei isso daqui na Aldex. Pra quem quiser tem desconto 5%. Tá aí no link, na descrição. E aproveita, tá galera? É uma figura em edição limitada. Bom, e a história de fundo de Katakuri. Com 2 anos de idade, ele experimentou seu primeiro donuts. Uma rosquinha. Ele se apaixonou pelo sabor. E a cicatriz na sua boca foi causada por colocar muitos donuts. Muitas rosquinhas em sua boca. E as suas bochechas rasgaram quando tinham 3 anos. Nossa, que sádico isso, né? Bom, depois de se recuperar, a sua cicatriz ficou para sempre. E com 5 anos foi quando ele comeu a motimotinomi. Que é uma das frutas, diga-se de passagem, mais absurdas. Até o Oda teve dificuldade de lidar com ela. Porque quando ela lançou essa fruta, ela era uma loguia. Depois ele mudou para a Paramécia. Realmente uma das frutas mais absurdas já lançadas em One Piece. Bom, e quando o Katakuri tinha 10 anos de idade, a sua irmãzinha Brulé, que tinha apenas 5 na época, foi ferida por alguns bandidos. Vamos colocar assim, uma galera que estava meio que assediando ela ali. E fez com que o Katakuri jurasse esconder a sua boca para sempre, né? Para manter a sua aparência. Foi assim que começou a sua jornada, a sua história de ser o homem perfeito. Então ele tinha um pouco de vergonha dessa cicatriz aí. Interessante, nos primeiros rascunhos do Katakuri, o Oda iria fazer ele ser um usuário da fruta, da farinha. Que estranho, né? E ele teria um topetão. É assim que ele seria originalmente concebido para se parecer em todo o arco. Mas aí o Oda decidiu mudar seu design antes da sua história. E eu preferi esse design mais atual do que o antigo. Bom, e assim como o Big Mom, o Katakuri também tem os 3 tipos de haki. Armamento, observação e o haki do rei, o haki do conquistador. O que será que aconteceu com ele? Será que ele volta agora para o ano? Ele tem que voltar, né galera? Fala a verdade. Não acho que ele vai ser um adversário novamente para o Luffy. Mas eu acho que ele pode aparecer sim, dar as caras no país de o ano. Todo mundo curioso para saber se volta ou não. Porque é provavelmente o personagem mais forte que o Luffy já enfrentou. E muita gente não engoliu aquela vitória do Luffy. Também é revelado aqui as recompensas de Oven e Daifuku, que são 300 milhões de berries. Bom, são os trilhos gêmeos do Big Mom, né? E é confirmado que eles nasceram em um barco. Katakuri, Oven e Daifuku. Todos os outros filhos com mais de 40 anos de Big Mom ou nasceram em um navio ou foram colocados ali, entre aspas, que nasceram em alguma cidade aleatória. Dando a indicar que o navio estava velejando, parava em uma cidade e a Big Mom tinha um filho. É tipo coelho. A Brulé, por exemplo, é confirmada que ela nasceu em algum porto aleatório, em alguma cidade aleatória. Mas todos os filhos com mais de 40 anos provavelmente nasceram no barco dos Piratas Rocks. O que levanta aquela teoria, né? Quem é o pai destas feras? Será que era algum membro da tripulação? Será que Kaido é o pai? Vocês acham que o Kaido é o pai do Katakuri, dessa galera aí? Sei lá, hein, galera? Muito estranho isso daqui, né? Apesar que o Kaido naquela época lá, 48 anos atrás, ele deveria ser um adolescente, ser um jovem. Ele não parece ser muito velho, não temos a confirmação de idade. Quem sabe o próprio capitão dos Piratas Rocks ou Garp, né? Quem sabe o Garp também fez um filho na Big Mom e estava navegando naquela época já. Vai saber. Galera, essas são as principais informações. Eu gostei principalmente aqui do quinto filho, o quarto irmão de Sandy, o Godi. Muito interessante. E agora essa parte da Madre Carmel me deixou também pensativo aqui, viu, galera? Pode ser que eles não colocaram para não dar spoilers porque ainda vai ter desenvolvimento e trabalho em cima disso. E é isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Pode ser que o Oda está brincando com a gente, afinal é o Oda. Ele quer que a gente pense que aconteceu aquilo mesmo, mas no fim não aconteceu nada daquilo. O Madre Carmel utilizou da sua sagacidade, bolou um plano e continua viva até hoje. É isso. Acho que essas são as principais informações desse Vivre Card. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, likezera aí. Galera, muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.